Mais uma espécie de mariposa que eu encontro. Achei legal os detalhes dessa espécie. Nunca tinha filmado antes essa espécie. Eu gosto de registrar dessa maneira quando eu encontro alguma espécie bem diferente. E ainda estou identificando. Vou colocar depois na descrição do vídeo. Ficou bem legal na filmagem. E aí E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.